Hoje o vídeo é falando sobre muitas coisas que o paciente com artrite hematóide precisa saber e quer saber, às vezes tem a dúvida, às vezes pergunta para o médico, o médico não fala. Então assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que talvez aqui no meio desse vídeo tenha alguma dúvida que você tenha e através dele eu possa estar respondendo. Então são coisas que os pacientes com artrite hematóide querem saber ou realmente devem saber para poder estar para aí do seu tratamento, dos medicamentos que toma, enfim. É importante saber. Olá, eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Artrite Hematóide, muito além das juntas, como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Lembrando, se você gostar desse vídeo, desse conteúdo, deixe seu like, comente. Sempre que tiver comentários eu vou ler aqui no final do vídeo. E se inscreva no Artrite, se não são inscritos, que eu sei que tem muita gente que assiste aqui e não é inscrito. Lembrando que as redes sociais estão todas aqui embaixo. Venha fazer parte de você também. Olha, a completa adesão aí em relação ao tratamento somente pode ser atingida quando a pessoa com artrite, ela esclarece todas as suas dúvidas. Ela consegue entender tudo o que está acontecendo e gerenciando a sua doença. O intervalo, que é muito importante de ficar atento, o intervalo entre uma consulta e outra é repleto, sei que, de dúvida. Porque muitas vezes as pessoas não esclarecem com o seu reumatologista por considerá-lo simples ou pela vergonha de falar certos assuntos. Então, algumas dúvidas acabam interferindo diretamente no tratamento. Então, tem muita gente que fica sem jeito de perguntar para o médico. Tem muita gente que fica na dúvida, será que eu devo falar isso? Será que eu não devo? Então, o maior exemplo está ligado ao quê? Ao medo dos efeitos colaterais dos medicamentos, como é o caso do metrotexato, que ganhou nas redes sociais o apelido de metrotexato, devido ao quê? As infortunas reações aí que ele causa, por ser o dia mais marcante da semana de todo paciente, que é o dia de tomar o metrotexato. Como os pacientes, a gente sabe que esse é um medicamento muito importante, tá? Gente, por mais que ele tenha esses efeitos colaterais, ele é muito importante, mas nem todos aí têm coragem de dizer ao doutor que está difícil cumprir essa tarefa do dia a dia, de conviver com o metrotexato. Então, gente, se o metrotexato está causando um efeito que está te prejudicando no seu dia a dia, que não está trazendo um benefício em relação à doença, tem que falar para o médico. Então, parte desses pacientes, eles não tomam corretamente o remédio e não contam para o médico, ele acaba não contando aí para o seu médico o que está acontecendo. Gente, é importante, é importante poder falar com o médico em relação a isso, que você não contar a ele acaba prejudicando no gerenciamento dos efeitos colaterais e ter uma resposta que não é certa, não está dando certo. Então, o entendimento com relação à dor como principal sintoma da artrite também pode interferir nessa adesão por alguns pacientes. Ainda compreende que quando a dor é controlada, não é preciso continuar o tratamento. Muita gente pensa isso. Então, quando começa a tomar o medicamento e está diminuindo as dores ou até mesmo entra na remissão, acha que está curado e para. Agora, é importante ressaltar que muitas vezes é preciso informar para o paciente, o médico tem que falar para o paciente, que a doença não é somente o sintoma da dor. A artrite, de fato, pode ir muito além. Outro ponto de dúvida, até mesmo de conflito entre um paciente e um médico, está ligado que é atividade física. Alguns pacientes ainda apresentam grande resistência a fazer atividade física, não como uma medida de tratamento, mas como um hábito de vida. Por isso, é fundamental que a comunicação seja clara, que as dúvidas sejam esclarecidas. Porque o paciente, ele possa entender que prática de exercício não é chatice de reumatologista, não. É qualidade de vida e longevidade. Aí você fala, mas eu estou com muita dor e não consigo nem levantar. A partir do momento que você conseguir levantar, nem que seja fazer uma caminhadinha leve, faça. É importante. Mesmo que a pessoa siga corretamente o tratamento da artrite, ela pode ter sequelas e deformidades da doença. Se ele tomar as medicações da maneira orientada pelo médico, mudar o estilo de vida e se os medicamentos estiverem realmente sendo suficientes para poder controlar a doença. Você não vai evoluir com sequelas, nem com deformidade e terá uma vida absolutamente normal se você seguir corretamente o tratamento da artrite reumatoide. Você seguindo certinho, você não vai ter aí a evolução da doença, tá bom? Outra coisa muito importante. Se a mulher com artrite reumatoide, ela pode ser mãe? Gente, eu lembro que no começo do meu tratamento, há 20 anos atrás, eu peguei um médico muito escroto, Deus não pode falar isso. Ele chegou para mim e falou, você não pode ter filho nunca mais. Só isso que ele falou. Eu achei que eu não podia ter, por causa do meu organismo, algum problema de, sei lá, chorei, fiquei terrível. Não tinha informação nenhuma há 20 anos atrás. Eu não sabia que quando ele disse desse jeito horrível, queria dizer que enquanto eu estivesse tomando um medicamento, X lá, eu não poderia engravidar. Então, eu fiquei achando que tinha alguma interferência em relação à minha fertilidade, mas não. Ele só não soube me explicar. Eu sim posso ter filho, mas se eu estiver tomando um certo medicamento, é óbvio que eu tenho que falar com o meu médico. Então, mas de que forma deve acontecer um planejamento familiar em relação a mulher? Pode sim, porque a gente com a artrite hematóide, é lógico que a gente tem mais problemas de fertilidade. Não se sabe claramente qual é a causa, se pelo uso crônico dos medicamentos, ou se é para a própria doença, mas as chances de gestações, óbvio que são menores, mas não são impossíveis. No entanto, isso não vai impedir que eu engravide. É importante lembrar que alguns medicamentos utilizados no tratamento da doença devem ser interrompidos muito tempo antes de iniciar as tentativas de gestação, porque são teratogênicas ou abortivas, gente. Por isso, também que é importante a conversa, o planejamento com o hematologista, porque a doença deve estar controlada, os medicamentos têm que ser adaptados, tudo deve ser discutido nos mínimos detalhes com o seu médico. Aí, então, anos e anos e anos e anos depois, que eu fui descobrir, óbvio, depois que eu engravidei, não foi planejado, foi um milagre para mim, para ir com 12 anos de idade, mas que eu descobri que sim, eu podia engravidar, eu só devia me explicar o porquê de eu não engravidar. Outra dúvida muito comum é por que mesmo a gente fazendo o tratamento certinho, a gente ainda tem dores? De que forma a gente pode auxiliar o médico a identificar pontos de dor, se eles são da artrite ou se são secundárias? Se a doença estiver em baixa atividade ou em remissão, a gente não deve sentir dor. O problema é que a maioria deles apresenta, além da artrite hematóide, outras doenças, osteoartrite, que é a artrose, a sacopenia, que é a perda de massa muscular, a fibromialgia, dentre várias outras, por vezes, inclusive, doenças autoimunes, sobrepostas, que pode levar a gente a sentir dor. É importante que o médico tente compreender, é importante que a gente tente compreender no nosso corpo e perceber as articulações e os músculos, além de ficar atento às flutuações de humor e ao padrão de sono. Tudo isso pode interferir na percepção da dor. Outra coisa que muita gente fala, muita, muita, muita gente fala também, é a respeito da fadiga, que é um mito ou é um fato? Mas quais as estratégias para a gente controlar e diminuir a fadiga? A fadiga ocorre, basicamente, pelo estado inflamatório que a gente tem da doença, que a doença está em atividade. Ela não é lenda, é real. Pode ser bastante difícil lidar com ela. Se a artrite estiver controlada, a gente tende a não apresentar mais fadiga. Mas isso não ocorra, caso isso não ocorra, outras causas devem ser consideradas como uma depressão, uma fibromialgia, um distúrbio da tireoide e até mesmo a hipovitaminose também. Em relação ao desconforto trazido pelo metrotexato, nem todos os pacientes ou as pessoas que utilizam o metrotexato passam mal com ele. Mas, quando isso ocorre, as estratégias mais utilizadas são o que? Fracionar os dias do metrotexato, não tomar todos os comprimidos no mesmo dia, ingerir o medicamento depois de alguma refeição, aumentar a dose do ácido fólico, que normalmente é dada apenas uma vez por semana. E por último, mas não menos importante, prescrever o metrotexato subcutânico, se mesmo assim a pessoa continuar se queixando de mal-estar ou desconforto com o metrotexato, óbvio que o reumatologista deve avaliar a substituição por outro medicamento. Então, é sempre conversando, tá bom? Que é muito comum também relatarem às pessoas que têm artrite, o medo do tratamento medicamentoso. A gente pode confiar nos tratamentos prescritos pelo metrotexato? Sim! Porque os médicos, eles utilizados, os medicamentos utilizados são muito seguros. Óbvio que efeitos colaterais ou reações adversas pode acontecer como qualquer medicamento, mas são, na maioria das vezes, contornáveis. No início do tratamento, eventualmente, a gente pode sentir insegurança com os medicamentos prescritos, a gente procurar tratamentos alternativos. Esse sim, pode trazer efeitos colaterais graves, no caso desses tratamentos alternativos. Tratamentos não baseados em evidências científicas devem ser desencorajados até a última instância. Infelizmente, a gente vive num período de redes sociais muito perigosos, perigosas, no qual são oferecidos as mais variadas formas de charlatanismo e disfarçadas de cura milagrosa. Então, gente, não deixe de tomar os medicamentos prescritos pelo seu médico porque fulano falou pra você fazer isso, se fulano falou pra você comprar aquilo, não, tá bom? Sempre conversando com o seu médico, sempre tomando o seu medicamento. A gente que tem artrite, será que a gente não pode fazer atividade física? Será que é verdade? Os exercícios, será que eles pioram as dores? Gente, existe uma modalidade de atividade física que seja, que é mais indicada, tá? Óbvio, a atividade física deve ser sempre encorajada em todas as pessoas com artrite porque elas atenuam a dor, a inflamação e a própria doença. qualquer atividade física de acordo com o gosto e com as condições físicas que você tem pode ser realizada. As pessoas, gente, é... as pessoas, elas evitam as atividades e acabam realizando elas de maneira não monitorada e aí vai ter mais chances de causar lesões eventualmente até grave. Tratamento com altas doses de vitamina D, modulações hormonais, auto-hemoterapia e até a fitoterapia oferece risco de evolução desfavorável à doença e grande chance de sequela até mesmo, né, prejudicar. Então, tudo tem que ser conversado com o médico, qual atividade que você tem que fazer, sabe? Então, não é que não pode. Você pode fazer atividade física, conversa com o seu médico, doutor, quando eu tô com as dores mais intensas, o que que eu posso tá fazendo? Uma caminhada, exercício de alongamento? Então, nada de ficar aí fazendo coisas eventuais, fazendo coisas aí, como eu falei, modulações hormonais, a fitoterapia, porque isso faz um risco maior da evolução e pode ser grave, tá? A gente decidiu o tratamento, deve ser compartilhado, a responsabilidade sobre ele deve ser entendido apenas como o quê? Do médico? Ou o paciente deve ser responsável pelo sucesso do tratamento? Gente, com certeza, a gente também é responsável pelo sucesso do nosso tratamento, sim. Tomar os medicamentos certinho, orientado pelo médico, mudar os hábitos de vida, perder peso, melhorar a alimentação, cessar o cigarro, praticar atividade física, é importante e fundamental para a obtenção da sua remissão da doença. Hoje em dia, já está bem claro que apenas tomar medicamento não é suficiente para evitar que ela avance. Então, além do medicamento, procurar atividade física, uma boa alimentação, que logo, logo, gente, a sua remissão vem. Aí você fala o que é remissão? Aqui no canal já tem um vídeo que eu falo sobre remissão. É quando a doença está controlada, você não sente dor, você não sente fadiga, você parece que nem existe artrite. Então, vamos fazer o tratamento correto, gente. Vamos fazer certinho, nada de parar o medicamento. Ah, hoje eu não estou sentindo dor, vou parar o tratamento. Se não está sentindo dor é porque você está fazendo o tratamento, você está tomando o seu medicamento. Então, não vamos brincar, gente, com isso. Não vamos brincar, porque se você para o seu tratamento, a doença volta pior. Ela volta muito pior, gente. Eu falo por experiência própria e eu não parei meu tratamento. Eu fiquei sem os medicamentos, o medicamento estava em falta. Eu só fiquei tomando o que o médico passou, prescreveu para mim caso eu estivesse com dor intensa. Mas não vamos parar o tratamento, pelo amor de Deus. Isso é muito sério, muito, muito sério. É a sua vida, é o seu corpo que está ali. Você não quer acordar todo dia chorando de dor, você não quer dormir chorando de dor, você não quer ficar com cansaço, com fadiga, com desânimo, deprimido, nada disso, porque a dor, ela causa isso, gente. Ela causa a falta de vontade de fazer tudo, ela te trava na cama. Imagina uma dor 24 horas intensa onde dói tudo, onde dói o couro cabeludo, o maxilar, os joelhos, cotovelos, punho, mãos, dedos, pés, tudo, gente. Não é porque você não está sentindo dor que você vai parar com o medicamento, a artrite reumatoide, todas as doenças reumatológicas associadas, ela é uma doença crônica, uma doença autoimune, ela é pro resto da vida. Não é tomando um medicamento só que ela vai parar e vai sarar não, gente. Tá bom? Sempre converse com o seu reumatologista, doutor, olha, esse medicamento está me dando muito mal-estar, eu não estou conseguindo ficar bem. Vamos fazer o seguinte, você toma dois na segunda e dois na sexta e depois você toma tal ácido fólico, ah, doutor, mesmo assim não está dando certo, vamos mudar a medicação, é assim que funciona, conversando. Tá bom, gente? Espero muito que esse vídeo tenha orientado um pouco a sua cabeça, para você pôr em prática, para você seguir a risca, porque a nossa vida é uma dádiva de Deus e a gente tem que cuidar dela. Com limitações, temos, mas nada como acordar todos os dias, abrir o olhinho e ver que a gente pode levantar com muita dificuldade, chorando de dor, a gente levanta, não levanta? Então, um beijo no coração, que Deus abençoe a todos e a gente se vê no próximo Atriz Crematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau, gente.